Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Flash 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 Tá bom, é isso aí, entendi Tá, entendi Ele tá falando com você aí? Fala que você tá no meio do show Depois você liga Tá bom Fala pra ele desligar Vem rápido Alô? Você já tá aqui? É na livraria Segundo piso, fala Segundo piso Vem cá Deixa eu te falar um negócio rapidinho Pede uma licencinha pra ele no telefone Só pede licença Não, pro telefone, né? É, espera um pouco Deixa eu te perguntar Se você assim me visse na rua Atendendo meu sapato, achando que era o meu celular O que você ia achar de mim? Um louco Qual que é a marca do seu celular? É... iPhone, Apple É Apple, Apple iPhone Crocs Esse é o 5C, olha lá, azul Esse é o 5C colorido É o 5C azul? É, é Tá É o 5C Obrigado, hein? Pode ir Vamos lá, Sanita Falou Falou Deixa eu ver Mostra esse cara aqui Mostra esse cara aqui Ele tá me provocando É, não gosta, né? Não dá pra ficar assim Não, tá feio, né? Não, e não... Incomoda de ficar olhando pra ele Não consegue ver o rosto Não Não, tudo bem Pode... Você tava falando do telefone no show Tá atrapalhando, mas tudo bem É Com licença E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma